Nos últimos anos, o torcedor do Flamengo passou a sentir orgulho, não do time de futebol que lhe proporcionou poucas alegrias, mas da mudança radical pela qual o clube passou. De caloteiro, maior endividado do Brasil, maior endividado do futebol nacional, clube com uma gestão até irresponsável algumas vezes, que atrasava salário, que permitia a ex-jogadores fazer piadas sobre o clube, o Flamengo virou referência, porque o Flamengo capitaneou o Profute, que ajuda muito, não só a ele como a outras equipes do Brasil, outros clubes do país a organizar as suas dívidas e pagá-las ao governo federal, porque o Flamengo reduziu drasticamente a sua dívida, porque o Flamengo passou a ter uma postura, como era o discurso oficial do clube, cidadã, porque o Flamengo passou a acertar as suas pendências na justiça do trabalho, pagando aquelas pessoas que tinham ações trabalhistas contra a agremiação e que tinham dinheiro a receber e acertando uma por uma. Ou seja, foram várias virtudes, o Flamengo melhorou nas redes sociais, com uma ação mais profissional, o Flamengo apresentou muitos avanços. E sempre ficou muito claro, mesmo para o mais fanático torcedor, que acertar o futebol é uma questão de tempo. Bem, à medida que os dias vão passando, depois da tragédia da sexta-feira no Ninho do Urubu, com a morte de 10 meninos, 10 crianças, garotos de 14 anos de idade, 15 anos de idade, naquele incêndio pavoroso, o torcedor começa a perceber que não era só no futebol que a gestão tinha problemas. E essa ideia vai se fortalecendo à medida que os documentos não são localizados pela atual gestão, nem mesmo com a presença de pessoas da gestão anterior. Documentos importantes, Flamengo não tinha alvará, Flamengo, segundo bombeiros, segundo a prefeitura, principalmente a prefeitura do Rio, não tinha documentos, foi autuado 31 vezes, ninguém sabia disso. Ou pouca gente sabia disso. Isso vai envergonhando o torcedor. Flamengo, talvez mais até do que quando o clube era visto como caloteiro e era indiscutivelmente o mais endividado do futebol brasileiro. Porque foi criada uma imagem e uma expectativa de que o Flamengo daqui para frente seria, em todas as frentes, em todos os setores, um clube exemplar. E ele até o é, em algumas áreas, é inegável isso, como eu citei no começo desse vídeo. E pouco importa, o futebol, em relação ao que aconteceu, pouco importa. Ficasse o Flamengo endividado de novo, ficasse o Flamengo sem vencer um título importante por mais dez, vinte anos. Não haverá vitória que servirá para apagar a dor dessa derrota. E quando acontece esse tipo de coisa e você começa a perceber depois que não tem os documentos, que foi multado, que não tinha alvará, realmente é muito, muito, muito frustrante, decepcionante e envergonha demais o torcedor do Flamengo. Envergonha a todos, choca a todos. Mas aquele torcedor que durante os últimos anos acreditou nas palavras dos dirigentes, que mexia uma boca para dizer que o Flamengo era clube cidadão, que o Flamengo cumpriu todas as suas obrigações quando se depara com uma situação como essa, a não ser que amanhã todos os documentos sejam apresentados e o Flamengo consiga rebater uma por uma todas as acusações que está sofrendo. De que foi autuado, de que estava irregular, de que usou uma área de estacionamento para colocar um alojamento e etc, etc. São várias situações que estão sendo apontadas diariamente. Conseguirá fazer uma reviravolta? Não parece provável. Não parece provável porque as pessoas do clube dizem que os documentos simplesmente não são localizados. Mas, como se não bastasse a tristeza de todos nós pelo que aconteceu com os meninos, para o torcedor do Flamengo especificamente, ainda vem um algo mais, para deixá-lo ainda mais envergonhado. Saber que tudo isso aconteceu dentro do clube, com garotos que ficavam sob responsabilidade do Flamengo. E que em torno disso tudo surgem várias interrogações provocadas por todas as informações que, aos poucos, vão vindo à tona de situações irregulares apontadas pela Prefeitura, bombeiros, pela imprensa, no CT do Ninho do Urubu. Não importa ganhar campeonato, a estrutura, não importa ter reforços, contratar jogadores, isso aí é tudo secundário. O Flamengo tem a obrigação de amparar as famílias dos dez meninos até o final dos dias, os pais, as pessoas que esperavam, até por intermédio desses garotos, melhorar de vida, o que não vai, evidentemente, servir para nada, mas é o mínimo que pode ser feito. E tem a obrigação de mudar radicalmente o curso da história. Ou seja, o Flamengo tem a obrigação de ser, agora, de verdade, um clube cidadão e exemplar. Para que nunca mais esse tipo de coisa, ou nada que se aproxime disso, minimamente, volte a acontecer. Saudações. Saúdeções. 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 Saúdeções.